Música Alô meu Brasil Alô galera da comitiva frango d'água De Carmópolis, Minas Gerais Desde 2010, mantendo a tradição e visitando em Rã Maria A casa da nossa mãe aparecida São nove dias de viagem em um louco de um animal Comitiva frango d'água Esse é o nono ano que vamos firme na traia Me cobre mãe, me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Eu não sei rezar Comitiva frango d'água Aqui não tem esse negócio de modinha Aqui é bruta Em história e tradição Apoio Emporio Carte A casa do cowboy Aqui você entra boy e sai cowboy Contato 037-3333-2518 Caça de Carnes Batista Qualidade e economia pra você 37-34-0704-13 RS 3D Projetar Projetos arquitetônicos 3D Estrutural Consultoria E apoio técnico Falar com Roger ou com Silas Nos telefones 021-97-1551 1-60-037-9987-62013 Limus Tintas Tintas e complementos residenciais e automotivos 37-33-33-2066 33-33-2113 Um brilho a mais em sua vida Tropa Rancho do Vale Onde nossa marca é a marcha Daqui sai a seu moar de zela Álvaro, telefone 037-999-21-8030 A ideia é sua A produção é dele DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Ai, meu doce Ai, meu doce Comitiva Frango da Água Desde 2010 Mantendo a tradição 4 horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que é E vesti meu casaco Pega no brilho, pega no brilho, joga lá Então vi que chegou um mensageiro Amontado num durro turdido Apiou e me disse bom dia E o bolso da guardana ele abriu Uma carta o rapaz me entregou E de novo Amontou e na estrada sumiu Leia a carta pro meu irmão ler Ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós ir na festa Vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho Foi chamar o vovô e o titio Nós chegamos a pular Ajeita na praia, lança a boiada Pra quebrar aqueles campeonatos Nem com o sindicato Ninguém conseguiu Violeiros que mandam convite Moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá Mas nós temos o caboclo de bico A peteca aqui do nosso lar Por enquanto no chão não caiu Quando nós cheguemos no catia Os mais fracos na hora sumiu Só cantemos moda de campeão E o star que era bom Nem sequer reagiu Comitiva Frango d'água Apoio Emporio Country Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esse star violeiro famoso Que as modas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo E mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caras DJ Robson Caetano O DJ que arrebenta Cantar que inventou Mas o peito falhou E a voz não saiu As violas nós faz de comer Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas E as modas nós não repetimos Que repete relógio de igreja E o triste cantar do tizinho E agora com esta vitória Ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir Que se viemos aqui Foi vocês quem pediu Aô, chão-frê, chão-frê, chão-frê Numa noite luarada De fronte uma encruzilhada Eu seguia com a viola ponteando Quando de repente surgiu na minha frente Um encarido E murmurou no meu ouvido dizendo Pro desafio tô te chamando Numa estrada de chão vermelho Com minha viola com os braços Eu caminhava, tocando A lua guiava meus passos Nas curvas da caneta Eu me disse que eu me disse que eu me passo Tranquei o chefe Passava na meia-noite Não me lembro bem a hora O meu corpo arrepiou Coração pulou pra fora Um homem de capa preta Pediu a minha viola O sujeito foi falando Sem levantar a cartola Ouve esse meu desafio Levo sua alma embora Saia fogo em seus dedos Quando fazia o ponteado Aô potência Era difícil vencer O desafio do diabo Com medo eu tirei força Pesei e fui ajudado Uma luz desceu do céu O cão fugiu assustado Quando no meio da luz Ouviu esse ponteado Comitiba Comitiba, frango d'água Apoio, primos tintas Pra te ajudar, violeiro Por Deus fui designado Aquele mundo falou Pode ficar sossegado Quando perguntei seu nome Eu fiquei lisonjeado Respondeu, solteu um carreiro E vou estar Sempre ao seu lado A terra tremeu e o chão se abriu E o homem de capa preta Naquele instante subiu Subiu também naquele instante O maior dos violeiros E tudo não passou de um sonho Que eu tive com o grande mestre De J. Robson Caetano Pra valer O anjo da guarda Está sempre protegido A providência divina Que nos lembra do perigo Sempre salva o inocente Das trapaças do inimigo É, por isso que eu canto e conto O que aconteceu comigo Comitiva Frango da Água Desde 2010 Mantendo a tradição Profissional Aí é Roseta Na cadeira de balanço Vi meu pai se balançando Eu sabia direitinho O que ele estava pensando De uma sala escondida Seu rosto fiquei olhando Comparei uma bandeira Que o tempo vai arriando Bandeira feita de lida No velho mastro da vida Solitária tremulando DJ Robson Caetano Vixe, aí é bonito É... Conforme a cadeira ir E pra trás depois voltava Nos braços frios de madeira Os seus braços descansavam Ali o filme do tempo Na minha mente passava Sentiu uma gota de pranto Que do meu rosto rolava Percebi naquela hora Que o mocinho de outrora Na cadeira cochila Na cadeira cochila Sobre o tempo bordou Cada ponto de tristeza O seu rosto registrou É um marco de saudade Que no coração ficou De um soldado veterano Que na luta aposentou Todas minhas faculdades Não me ensinaram a metade Do que meu pai me ensinou Omitiva frango d'água Rumo à caça da nossa mãe aparecida Rodeio, rodeio Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango Pois não disse uma mentira Pelo contrário Isso até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos Minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão No interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isto é normal Sou o paciente que o destino lhe oferece Não me conhece Não me conhece Eu sou aquele incêndio alastrado Que sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato Se der um golpe em um jato baiado Eu sei o lado que a água cai no chão Sou especialista em mata burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo Ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Comitiva frango d'água Apoio RS3D projetar Todas as vezes que me chamam de caipira É um cainho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Comitiva frango d'água Desde 2010 Mantendo a tradição Tem o meu burrão de raça Que é uma taça lá no meu retiro Pra falar mesmo a verdade Em qualquer cidade ele enfrenta tiro Quando levanto o meu braço Ele espicha o passo e dá um suspiro Meu burrão já está na história Tem tantas vitórias que até me admiro Na cidade de Campinas tem uma menina Disse que me ama Fui pedir a mão da moça O velho fez força quase que nós trama A moça muito faceira Sem fazer zoeira Sem fazer zoeira Se jogou na cama Garantiu pro meu amigo De fugir comigo No burrão de fama Chegando o dia marcado E eu saí armado Pra encontrar com ela Mas como o pé do era baixo Encostei o macho na sua janela Quase que caí de susto Quando vi o busto da linda donzela Me veio no pensamento Era o casamento Em qualquer tabela Em qualquer tabela Omitiva Frango d'água Apoio Tropa Arrancho do Vale Saímo cortando estrada Já de madrugada No burrão roando O pai dela era um torpedo Que até dava medo De ver o baiano Eu fazia fé no trinta Que tinha na cinta Com palmo de cano Trinta balas na guaiaca Dois palmos de farda Que fazia dano DJ Robson Caetano Temporada dois mil e dezoito Bem antes de nós casar Eu mandei soltar o burrão no pasto Quando voltamos da igreja Mandei vir cerveja da venda do pasto Aí chegou o baiano Que veio bufando em cima do rastro Confessou no meu ouvido Casando fugido É menor o gasto Omitiva Frango d'água Hoje tô por conta na bebida Barranco de lado a lado Um metro e meio só de estrada Quem saiu de lá com vida De um estouro de boiada Brigade foi sendo escuro Pra ele é marmelada Pra quem já caiu no fogo Uma brasa não é nada Segura, avião Quem está molhado de chuva Não tem medo de sereno Quem perdeu um grande amor Desprezo é café pequeno Água quente Água quente é refresco Pra quem já bebeu fervendo Quem foi morrido de cobra Não tem medo de veneno Omitiva Frango d'água Omitiva Frango d'água Quem pegou na picareta A zomba do cabo da enxada Brinca na ponta de faca Quem quebrou ponta de espada DJ Robson Caetano Apertou Toca pro pai Quem bateu sino de Roma Não pode bater sincero Pra quem já enfrentou leão Touro bravo é bezerro É esse o fim da picada Meu pagode não tem erro Quem cantou na grande guerra Não pode chorar no enterro Omitiva Frango d'água Hoje tô por conta da bebida O milho e oitocentos bois Eu saí de rancharia Na praça de Três Lagoas Cheguei no morrer do dia O sino de uma igrejinha Numa estranha melodia Anunciava tristemente A hora da Ave Maria Eu entrei igreja dentro Pra fazer minha oração Assisti um quadro Assisti um quadro triste Me cortou meu coração Um pretinho aleijado Somente com uma das mãos Puxava a corda do sino Cantando triste Cantando triste canção Terminar minha prece Era um homem diferente No outro dia com a boiada Saí de madrugadinha Muitas léguas de distância Esta notícia me vinha Um malvado desordeiro Assaltou a igrejinha E matou o aleijadinho Pra roubar tudo que tinha O mitiba frango d'água Apoio Tropa Ardencho do Vale O sino de Três Lagoas Vivia silenciado E eu com meu parabelo Andava atrás do malvado Voltando nesta cidade Vi o povo assustado Diz que o sino a meia-noite Sozinho tinha tocado Quando entrei na igrejinha Uma voz pra mim falou Jogue fora essa arma Não se torne um pecador Tira a vida de um cristão Compete a nosso senhor Conhece a voz do pretinho O meu ódio se acabou Praia D.D. Robson Caetano Pra você não parar de dançar Comitiva frango d'água Desde dois mil e dez Mantendo a tradição Ajeita na praia Certo dia chega um moço Na casa de um fazendeiro Na procura de um emprego Pra ganhar algum dinheiro Respondeu o capataz Precisamos de um vaqueiro Mas preste bem atenção É a ordem do meu patrão É a ordem do meu patrão Fazer um teste primeiro Entre pra dentro Entre pra dentro seu moço Capataz foi educado Pode dormir por aqui Que o jantar tá preparado Amanhã logo bem cedo Era um cavalo Era um cavalo arreado O teste que vou lhe dar É pro senhor a juntar No curral Todo meu gato Pra o capataz Ele disse O senhor não leve a mão Não sei andar a cavalo Não monto neste animal Meu trabalho é só de a pé Pode não achar normal Mas no horário combinado Estará todo o seu gato Pra conferir no curral DJ Robson Caetano Em exibição Nas melhores festas do Brasil Brasil! Capataz ficou pensando Que sujeito atrapalhado Correndo lá na envenada Muito alegre e animado Com certeza que no teste Ele passava folgado Todo gado ali chegou Mas um bezerro ficou Era um bezerrinho avermelhado Atrás daquele bezerro Ele saiu disparado Laçou e trouxe puxando E prendeu junto ao gado E o capataz foi dizendo Você está reenganado O bezerro O bezerro que laçou O bezerro que laçou Não é a reis que faltou Isto aí é um bezerro Isto aí é um viado O mitiva frango d'água Apoio caça de carnes batista Você é um bom vaqueiro Aqui está empregado Duvidei do seu talento Mas você foi aprovado É um laçador de primeira Bem disposto e traquejado Até hoje eu nunca vi Ninguém aqui consegui No mar do laçal viado Há muitos anos atrás Eu cantei essa música Com o maior violeiro de todos os tempos E assim se tornou um grande sucesso Em todas as redes sociais Hoje, ao lado do meu irmão divino Vamos interpretar novamente Mineira de Diamantina Isso é motivo de saudade Aô, chão preto, chão preto, chão preto Oh, 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 eita O mitiva frango d'água Branquei o chefe Branquei no jardim de casa Um pé de roça cravina Quando a cravina der flores Eu vou levar pra Cristina É uma mineira bonita Que mora lá em Diamantina Pra minha mais linda moça Que deu estado de Minas Que deu estado de Minas Verdes Campinas Lá eu serei vosso rei Você é a rainha Cristina Todas manhãs você toma Peite de vaca turina Os seus passeios no campo Tem cavalo campolina Tem um arreio especial Mandei fazer na Argentina No peitoral coloquei Quarenta libra estelina Paredes da minha casa Ventura é de purpurina Na sala tapete persa Na janela tem cortina Ali é escudos de prata A louça veio da China A louça veio da China Tenho a melhor cozinheira É a preta velha Comitiva frango d'água Apoio Emporio Caltri Sendo por ano mil bois Eu matador em platina Eu acompanho a boiada Para ter mais disciplina Na cabeça do arreio Levo minha carabina Recebo todo o dinheiro Com o dinheiro DJ Robson Caetano O DJ que arrebenta Vou dar um prazo pequeno No mês você determina Se você disser que não Tristeza não me amo fina Quem saiba eu possa encontrar Outra moça muito fina Talvez não seja igualzinha A mineira de Diamantina Palaventa Olimpí 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 No dia que eu me casei, dei um papapá danado Casei na delegacia, lá do nosso povoado O juiz que me atendeu, é um famoso delegado O padre com a cerimônia, foi um bando de soldado Meu sogro foi testemunha, por revólver carregado Se acaso eu dissesse não, eles tinham me matado Aô, chão frê, chão frê, chão frê, chão frê, chão frê Aqui, DJ Robson Caetano Um casarito forçado, muitas vezes não é ruim Eu sofria pelo mundo, hoje eu vivo num jardim Sei que eu não quis casar, mas eles quiseram assim Dormo no colchão de mola, já não durmo no capim Brigo muito com a mulher, mas a briga vai ter fim No dia que eu bato nela, meus cunhados batem em mim Comitiva Frango d'água, apoio Caça de Carnes Batista Trabalhar eu não trabalho, não dou bola pra ninguém Sustenta a filha dos outros, eu acho que não convém Gosto de viver encostado, sempre nas costas de alguém Vida boa igual a minha, não é qualquer um que tem Lá na casa do meu sogro, vou vivendo muito bem Ele trata da mulher e trata de mim também Canto moda de viola, para não ouvir pro Chico O velho até suspira, do espoteado que eu repito O velho que era tondo, já deixou de ser ridículo Viver nas costas dos outros, eu levo a vida de rico Homem eu não faço mesmo, sem dinheiro eu não fico Pra viver sem trabalhar, precisa ser pão de pico Comitiva Frango d'água, rumo a casa da nossa mãe aparecida Aô, chão preto, chão preto, chão preto Lá no rancho do Zipê, um dia fui convidado Pra passar um fim de semana, no interior do meu estado Quatro dias, quatro noites, e até hoje são lembrados Eu parecia um rei, do jeito que fui tratado Eu passei horas contente, só havia ali presente Gente boa do meu lado Lá no rancho do Zipê, onde fiquei hospedado É o recanto de beleza, é um jardim encantado O Zipê, quando floresce, tudo ali fica adorado Parece um céu na terra, que por Deus foi preparado Neste céu que mais brilha, são garrotes e novilha Pelos campos esparramados Comitiva Frango d'água, apoio Emporio Country A bonita e chaporã, fica logo ali pegado É a terra dos roçalves, que caiu no meu agrado O Joãozinho, o Zezinho, dois negociantes de gado Seu Luiz é o pai dos moços, um senhor considerado A família tem talento, tem milhões em movimento Fora os capital parado Aí é Roseta! DJ Robson Caetano, turnê 2018 Para o rancho do Zipê, um dia quero voltar Rever muita gente boa, a saudade eu vou matar A minha esperança é verde, eu não deixo madurar Mais tarde ou mais cedo, de novo vou visitar Amigo Gerardo Prado, vai meu abraço apertado Bem antes de eu ir por lá Comitiva Frango d'água, branquei o chefe É lá no rancho do vale, bem distante da cidade Que mora a felicidade É lá no rancho do vale, bem distante da cidade Que mora a felicidade Meu rancho é o céu aberto, é meu mundo de alegria Onde vivo a minha vida, com viola e cantoria Quando estou longe do rancho, quase morro de saudade Quando chego no rancho é só, só felicidade É lá no rancho do vale, bem distante da cidade Que mora a felicidade É lá no rancho do vale, bem distante da cidade Que mora a felicidade Meu rancho do vale, bem distante da cidade Meu rancho é o reino encantado, é meu mundo de beleza Lá no vale do Rio Grande, afogo minha tristeza Deus pra mim foi bom demais, até o seu tiro chapéu Deus me deu aqui na terra O meu pedaço de céu DJ Robson Caetano De balança ao Brasil É lá no rancho do vale, bem distante da cidade É lá no rancho do vale, bem distante da cidade Que mora a felicidade É lá no rancho do vale, bem distante da cidade Omitiva frango d'água Hoje estou por conta da bebida As leis de Deus pra todos foram escritas Estão na Bíblia e são fáceis de aprender Quem está com Deus está no caminho da glória Só precisamos a palavra obedecer A paz de Deus e em nome de Jesus Cristo Só maravilhas você tem pra receber Pois quem caminha com Jesus está na glória A mão de Deus pra você vai se estender Pelo que eu vejo que acontece neste mundo É o fim dos tempos que na terra está chegando Muitas pessoas eu vejo despreparadas Muitas pessoas eu vejo despreparadas Destraviadas e até se blasfemando Muitas pessoas eu vejo despreparadas Muitas pessoas eu vejo despreparadas Quanta maldade é muita gente chorando Ainda temos a chance de nos salvar Pois Jesus Cristo com certeza está voltando A nossa vida eternamente lá no céu É só você quem pode determinar Essa passagem que temos aqui na terra Precisa muito com Jesus nos apegar Pois nosso mestre é a única saída É a razão até do nosso respirar Meu ser humano que pra ele se entrega Na eternidade é lá no céu que vai morar E a gente como é de costume em todos os nossos espetáculos Nós cantar um pupurri de pagode Então vamos fazer aqui uma seleção de pagode Um pupurri de pagode Vamos começar no Pagode em Brasília Quem tem mulher que namora Quem tem burro empagador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empagador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Eu passo o coro e mando embora Alô, Robson Caetano Alô, Robson Caetano Não existe boi veiaco Nem mulher ciumenta Marcota no ferro Deixa cair O Zepindral Fazer moda é meu vício Viola é minha cachaça No batido do pagode Meus dedos não embaraça Quando eu passo a mão na viola Faço levantar fumaça O pagode no momento Tá sendo o dono da taça Porque o povo está gostando Eu também tô caprichando De vez em quando sortando Um pagode pão na praça Omitiva, frango d'água Hoje tô por conta da bebida A bebida bonita dos dentes abertos Vai no pagode o barulho é certo Não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo O pelo de agora é muito esquisito Essas mocinhas mostrando o chambito Com as canelas lisas que nem parmito As moças de hoje eu não facilito Eu com a minha mulher fizemos combinação Eu vou no pagode e ela não vai não No sábado passado fui e ela ficou No sábado que vem ela fica e eu vou Omitiva, frango d'água Apoio, primos tintas Quando eu vi lá da Bahia Arruma a São Paulo Eu omiti os peitos Baiano veio de pau de arara Ser pobre não é defeito Eu vim pra ganhar dinheiro Serviço e eu não enjeito Só que eu tô com uma vontade De comer coco que não tem jeito As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baiano brigando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Nos namoros de antigamente Esquiava por um buraco na sala Omitiva, frango d'água Branqueio chefe Ajeita na traia, louça, boiada Aô, potência Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Pudei a viver no mato Onde está a minha raiz Eu hoje quando acordei Fiz oração costumeira Antes de tomar café Eu me banhei na cachoeira Caminei lá pro curral Pra te deitar a rancheira Parei pra assuntar o canto Do sabia laranjeira Muritama manda para o Brasil DJ Robson Caetano Passarinho apaixonado Que tá no canto Que tá no canto magoado A poesia brasileira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Pudei a viver no mato Onde está a minha raiz Logo depois que almocei Fui descendo a corredeira Veio a ceba de pial No poço da camineira Pesco quase todo dia Eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois Desperdiçar é besteira Somos só dois no ranchinho Gosto do peixe fresquinho E aqui não tem geladeira Profissional Comitiva frango d'água Apoio em Poliocautri Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Pudei a viver no mato Onde está a minha raiz Pode acender o cigarro com o trem Vai ferver de novo Subi pra apanhar a lenha Beirando a capoeira Observei lá na roça O rastro de uma mateira Voltei treleios magrelo Pus o baio na cocheira Porque amanhã é domingo Quero dar uma carreira Com um pouquinho de sorte Quem sabe ela vai pro corte No baque da cartuchira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está a minha raiz Tô rematando o serviço Só pego segunda-feira O sol vai rapando o muro E a sombra desce a ladeira Tô feliz e tô pensando Que eu fiz a coisa certeira Acabou que eu ir pra cidade É cair na ratoeira Enfim, terminou meu dia É hora da ave maria Vou rezar com a companheira Da minha vida de peão Só recordação eu tenho guardada Na peonada gritando Berrante tocando Chamando a boiada Nas tardes quentes de agosto O suor do meu rosto Coberto de pó E quebrada em quebradas Nas longas estradas Só Deus tinha dó Omitiu a frango d'água No partidão dois mil e dezoito No estado de Mato Grosso Eu era bem moço Mas tinha coragem E frente ao Pantanal Uma vida infernal Laçando selvagem Junto com meus companheiros Cruéis pantaneiros Tiramos de lá No perigoso transporte Encontrando com a morte A cada lugar DJ Robson Caetano Fala com o pai De passo a passo a boiada Uma onça pintada Às vezes seguia Querendo matar Querendo matar sua fome O cheiro do homem A fera temia O som do berrante Manhoso Andar preguiçoso Da tropa cansada Foi brutalidade Foi brutalidade Mas tenho saudade Da vida passar Comitiva frango d'água Apoio RS3D projetar Ao deixar o estradão Para o meu coração Foi um forte veneno Minha rede macia Que nela eu dormia Até no sereno Expresso os boiadeiros Deixou os pioneiros Com a vida arrasada Acabou-se o berrante O transporte elegante E uma boiada Comitiva frango d'água Hoje estou por conta Na bebida Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai Fui criado com Tito e Inês Tito era cuiabano Nessa lida também me criei Ele era criador de gado No seu regime me acostumei Tinha laço, couro de mateiro Não escapava um arreio No mangueiro Deixava correr trinta dias por mês Aô, potência! Fiz viagem pra Mato Grosso Na comitiva de um calabrez Titio me deu um burro pampa Que atendia por nome truqueis Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa Berrava nas xinxas e buja guanei Tinha três mocinhas na janela Juviliana, Clarice e Inês Uma delas tava me gavando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabano quiseram achar ruim O meu trinta nascente eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu sortei Ele tinha as guampa revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Brasil O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que a por eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desapurei A mais velha é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa Quando está de ver Omitiva, frango d'água Apoio, tropa, rancho do vale Na hora da despedida Foi preciso eu falar o português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram cartas Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Vou ver Juvilhana, Claricine Omitiva, frango d'água Ranqueiro chefe O rapaz com a sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro Em trazes de lavrador Em um prédio de São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando uma moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa Eu me digo conformado Você com essa viola É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só transo com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro terra fardo Aí é o Zezá Omitiva, frango d'água O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa De uma farsa granfina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina E chame como quiser De caipiro ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu dos boiadeiros Não largo dessa viola Porque eu sou bom brasileiro Atrasou seu anuguel Me receber meu dinheiro Compra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Inquilina de violeiro Aí é Roseta Recriei em Araçatuba, laçando potro e dando repasso Meu velho pai pra lidar com boi, desde pequeno guiou meus passos Meu filho, o mundo é uma estrada cheia de atalho e tanto embaraço Mas se você for bom no cipó, na vida nunca terás fracasso Com vinte anos parti, fui na comitiva de um tar Inácio Senti o nome, aperta a garganta, quando meu pai me deu um abraço Meu filho, Deus lhe acompanhe, são esses os votos que eu lhe faço E como prêmio do teu talento, lhe presenteio com este meu laço Por este Brasil afora fiz como faz as nuvens no espaço Vaguei ao léu conhecendo terras, sempre ganhando dinheiro aos maços Meu cipó entrei no dia, cobri a anca do meu picaço Foi o que me garantiu o nome, de boiadeiro punhos de aço De volta pra minha terra, viajava a noite com o mormaço Naquilo eu topei com uma boiada Beirando o rio, vim a passo, a passo Um grito de boiadeiro pedindo ajuda, cortou o espaço E eu vi o pião que ia rodando Saltei no rio com o meu picaço Comitiva, frango d'água Apoio, RS3D Projetar Laçar o pião por um dos seus braços Ao trazer ele na praia Meu coração se fez em pedaço Por um milagre que Deus mandou Salvei meu pai com seu próprio laço Comitiva, frango d'água Branquei o chefe Trago na lembrança quando era criança Morava na roça, gostava da troça Do monjolo d'água da casa de tábua Quando o sol saía invernado Eu subia pras vaca leiteira Tocar na mangueira Fui moleque, sapeca, levado da breca Gostava da viola, ainda ia na escola Eu ia todo dia Numa égua turdia Com 15 anos de idade, mudei pra cidade Saí da escola, era rapazola Deixei de estudar, fui caixeiro num bar 30 mil reais por mês pra servir os freguês Vendendo cachaça, durando ruaça Pra mim só foi boa, minha patroa Vivia amolado com meu ordenado Trabalhei sete meses Recebi só uma vez DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Eu não via dinheiro Entrei de pedreiro pra prender o ofício Mas foi um suplício, sol quente Danado embolsando o telhado A escadeira doía Eu me arrependia Mas não tinha jeito Era meter os peitos No duro enfrentei Não me acostumei Sou um pouco retaco Meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que me desmaio Comitiva Frango d'água Apoio Tropa Rancho do Vale Tive grande curso com outro recurso A viola é tão fácil É só mexer nos traços Fazer modas boas quando o povo enjoa Fazer modas dobradas e selecionadas Pra as festas que for Não passa calor Evitar de beber Pra vós não perder Dinheiro no bolso Vem com pouco esforço Neste meu céu de anil Divertindo o Brasil Ajeita na praia Nossa boiada Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Foi no jardim Colhi as flores mais belas Margaridas amarelas E a rosa branca e botão Com muito gosto Arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha E carpito do quintal Rocei o pasto E consertei a porteira Enfertei a casa inteira Como se fosse o Natal Lá na varanda Amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Ceia No chão da sala Toda de terra batida Dei uma boa varrida E não ficou um grão de areia Na nossa cama Pus a coxa de piquê Com as peradas de crochê Que você fez tudo à mão Troquei as conhas Com capricho e muito esmero As pernas do travesseiro E palhas novas no colchão Comitiva, frango d'água Apoio, caça de carnes Batista Chegou o dia em que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo Me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo Igual gente da cidade Botina nova Que me apertava um pouco Calça de brim Ranca toco E bigode bem aparado De lenço branco E camisa preta de lista Eu parecia um artista Daqueles bem afamado De Buritama, São Paulo DJ Robson Caetano Caetano E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo lá pra banda da estrada Para ver sua chegada E você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão E a tristeza que ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano Que você me abandonou Omitiva frango d'água Frango d'água Hoje tô por conta da bebida Na fazenda caiu sara toda vez Que rompe o dia Tanta triste A sirema A podorninha subia Ronca o porco No chiqueiro E a cachorra Da vigia Arriscando o chão Com o casco Terra Um touro No pasto De alma Chucra E bravia É bonito Na fazenda Quando é noite De porfia Todo mundo Se diverte Com viola E cantoria O tupi O tupi Chegão na fazenda Fazem boa Pestaria O noizinho Despaixante Come peixe Sem quantia O décio Faz a fritada É aquela Pingaiada Credo em cruz Ave Maria Curta a nossa fanpage Arroba DJ Robson Caetano Quando chega o mês de junho Só vendo Que maravilha Tem a festa De São Pedro A promessa Da família A mulher A da faz ter Sua Virgínia Forma quadrilha Junto ao fogo Da lareira Tem tocado Da noite inteira E ninguém joga Sem mania Leo e Léo Chegou a hora Bem-vindo A barra Do dia Comitiva Frango d'água Apoio RS3D Projetar O Vídeo Levanta Cedo E os trabalha O principia Faz um Escaldado Forte Para aumentar A energia O Antônio Traz o leite Já correu A freguesia Eu também Vou ver Meu leito Pra vocês O meu respeito Temos Deus Na companhia Segura Segura Do mar Do mar Do som Gravou Pro nato E não Égua Raiz Tenho A pele Queimada A essência Entranhada Da flor No nariz Chave é o de palha E botina Luta Matutina Que me faz Feliz Não sou Homem de bravada Meu rancho De tágua E o mesmo É quem fiz DJ Robson Caetano Pra valer O galo Cante Eu levanto Sempre me encanto Com a serração Também contemplo As bolinhas Que pousam e caminham Lá no mangueirão Os canarinhos Cantando E o sanhaço Bicando A polpa Do mamão Joga o milho Pra salinha E o sol Subra as gotinhas E o avalho No chão Omitima Frango D'água Apoio Primos Tintas Sinto uma satisfação Quando a criação Termino De tratar Volto pro rancho E a mulher Me serve um café Com bolo De fubá Faço um cigarrão De palha E vou A batalha Outro dia Enfrentar Passo E levo Da mina Pura e cristalina Água Pra tomar Bem lá No alto Da serra No ventre Da terra Semeio A semente Rego Com muito Suor Com fé E amor Eu espero Paciente Eu sempre Meio do pão E o pão Nasce E o botão Pra dar fruto Pra gente E a tarde Eu volto A palhoça Quando o sol Na roça Se vai No porrente Aí Comitiva Frango Frango A lua A lua Se existe Cadê o pão E o pão Vai morrer O dia O boi Vai ser Negolado O moço Era obediente No cavalo Foi montando Saiu pelo pasto Afora Com o coração Sangrando Desceu o chapéu No rosto Pra ninguém Lhe ver Chorando DJ Robson Caetano Entre em contato Pelo WhatsApp 18 997 91 7321 Mataram O boi Tufão Os anos Foram Passando A cabeça Do animal No quintal Ficou rolando Naquele Mesmo lugar Menino Estava Brincando E na hora Do almoço A sua mãe Lhe chamou Garoto Saiu Correndo Numa pedra Tropeçou Caiu Na ponta Do chifre Do boi Que seu pai Matou Comitiva Frango D'água Apoio Primos Tintas Naquele Sertão Bravil Nada Poderam Fazer Foram Chamar O doutor Ele Não Pôde Atender O seu pai Em desespero Vendo Seu filho Morrer Menino Falou Baixinho Papai Preste Atenção Eu vou Pra junto De Deus Me tenha No coração Meu destino Era morrer Nos chifres Do boi Lá Omitiva Frango D'água Hoje Tô Por conta Na bebida Na bebida O meu subramfino Aqui da cidade Com escolaridade Tinha formação Já era formado Em duas faculdades Mas os seus pais Vieram Do setão Aí meu compadre Redão Fala Rosinha Nunca tinha visto Sítio Fazenda Monjolo Moenda Riacho Espigão Somente sabia Que a povo Ouvi dizer Que plantar E colher Era muito bom DJ Robson Caetano Aqui A Roseta É hidráulica Seu pai Lhe contou As histórias Da roça Do rancho E a palhoça Onde ele Nasceu A terra Meu filho Só não Era nossa Mas tinha de tudo Onde o papai Viver Qualquer dia Destes Vou te levar E vou te mostrar Tudo o que era Meu Com muito carinho Posso lhe explicar Por que papai De lá Não esqueceu Num final de semana O velho Convidou Seu filho Doutor Como ele Prometeu Para visitar O lugar Que morou Na primeira Infância Onde ele Nasceu Saíram Cortando Campinas E serras Pros lados Da terra Onde o velho Morava As aves Floridas Na beira Da estrada E a terra Tombada Com churris Cocheirava O cantar Goleute Dos passarinhos Até parecia Que os recepcionavam Uma juride Construindo Seu ninho E uma seriena Ao longe Cantava A tarde Perdia Do sol O seu brilho E os dois Abraçados De emoção Choravam Ao rever A morada E o poço De sarilho Ali pai E filho Se emocionavam Ao cair a noite A mãe natureza Mandou a beleza E o filho A colher E ao surgir A manhã Com o canto Das aves O doutor Sentiu Que ali Se organizceu Disse papai A bem da verdade Ninguém me ensinou Sobre a felicidade Eu nunca aprendi Lá na faculdade A grande lição Que o senhor Me deu